Satsang 2 Casa de Vida Shantinilaia Espanha, 29 de julho de 2020 Bem, então quem quer falar sobre a aceitação, por meio de perguntas, mas também talvez pela sua experiência, do que você aceitou que era inaceitável? Porque os depoimentos também são uma ressonância em que você pode se encontrar Em todo caso, não confunda aceitação com submissão, não tem nada a ver com isso Porque desde o início, quando dizemos que aceitamos o inaceitável, tendemos a dizer, vou me submeter a algo que não gosto Não, aceitação é um ato Oh sim, é verdade Rizos, Giano que esqueceu de novo que Elisa tinha que traduzir É um ato vibracional que te coloca em acolhimento Não se pergunte se aceita ou inaceitável diante de algo antes de agir, reagir a uma informação, a um relacionamento Rizos Elisa, você está indo rápido demais Rizos É verdade, é verdade Então, repetimos Eu só estava dizendo isso diante desse princípio e desse ato de aceitação Mas quando você aceita qualquer coisa que não signifique que você, na verdade você está fazendo uma demonstração E que o fato de aceitar, de acolher, vai transformar, pela inteligência da luz e não por sua vontade, é isto Então, é assim que vocês irão demonstrar para si mesmos o papel preponderante desta absorção de uma forma E o papel preponderante nela, não de sua pequena pessoa, mas da inteligência da luz que tu és Isso quer dizer que vocês demonstrarão a si mesmos o poder da inteligência da luz assim que se apagarem de sua vontade É um ato de confiança no desconhecido se você ainda não o está vivenciando E acontece diretamente na vida cotidiana, não em estados místicos ou em meditações A ilustração, para quem se interessar, encontra-se no livro História de uma alma de Teres e de Liseux Que nos explica que durante a sua curta vida, ela aceitou dentro do carme ou as tarefas mais ingratas Isso é humildade É colocar as circunstâncias escolhidas ou não, em primeiro plano É assim que você válida e realiza o sacrifício, mas não há perda nele Pelo contrário, é um ganho do qual você imediatamente percebe a realidade A parte mais difícil é dar o primeiro passo Eu entendo perfeitamente que no sentido da pessoa e da consciência Quando você tem um problema que recai sobre você, com uma criança, com seu corpo, com o fisco, com o que você quer Isso não quer dizer que você tem que ficar parado e se deixar apanhar Isso significa que o ato de aceitar a si mesmo cria as condições para a transformação, e as condições para a resolução Experimente, eu não posso te dizer melhor Não consigo te convencer Você se convencerá ao fazer isso Pegue algo em sua vida hoje que te incomode, que te atinge, que parece intolerável ou inaceitável para você, e suponha que você aceita, e você irá instantaneamente de ação barra reação para acolhedor e pró-ação Ou seja, suas ações subsequentes, após a aceitação, mostrarão mudanças óbvias Pode ser tanto sobre sua saúde quanto sobre um problema de relacionamento, dinheiro ou qualquer coisa Todos nós temos o hábito de que quando acontece alguma coisa, e é normal, é humano querer entender, querer resolver, tudo isso sabemos na medicina, na terapia O que eu proponho a você, é verificar a superioridade da recepção e aceitação sobre todo conhecimento ou a tudo que é conhecido É assim que você vai demonstrar a si mesmo, e provar a si mesmo de uma maneira, que a inteligência da luz está trabalhando em todas as circunstâncias de sua vida Não só as coisas agradáveis porque aí é fácil, mas principalmente nas coisas desagradáveis, seja qual for o problema, e vale também para doenças incapacitantes e até fatais Não significa que você vai ficar bom da doença, mas vai superar a ideia de ser essa pessoa E você vai desmascarar, se assim posso dizer, para tornar lúcido, a paz e este estado de estabilidade, imutabilidade da paz e a permanência de ágape Independentemente de qualquer ressonância espacial, interdimensional ou qualquer ressonância com alguém, isto é, você escapa do tempo, do espaço, e de todos os limites Muitas pessoas em outros lugares notaram e testemunharam, publiquei há pouco tempo, que não havia necessidade de marcar encontro com alguém, por horário coletivo, 23 horas bidim, e que essa paz escape ao tempo Por exemplo, as pessoas me perguntam sobre as ressonâncias ágape, nunca as vi, só sei seus sobrenomes e primeiros nomes Eles me perguntam em tal dia e em tal hora Mas eu, acabei assim que li o e-mail Não peço nada, não mando nada, o outro nada recebe, mas com ele as condições de resolução são criadas E não tenho intenção, nem de curar, nem de recuperar, nem de tratar nada Eu realmente deixo trabalhar a inteligência de luz, que sempre saberá melhor do que eu ou o que fazer E quanto mais você vivência isso, mais tudo se torna espontâneo É o exemplo de Cristo que cura a mulher que sangra sem intenção, e que simplesmente diz Quem me tocou? Entende? Portanto, não há necessidade de Jean-Luc Ayon, nem de Abba Todos nós temos exatamente a mesma habilidade, todos nós temos a mesma inteligência de luz Depende de nós deixá-la florescer, confiando nela É assim que o desconhecido se torna conhecido, e é assim que o desconhecido se estabelece na vida cotidiana Quando você aprender isso, você descobrirá que a vida é vivida por toda a sua vida Que você não precisa mais sofrer mutação, não precisa mais se opor Você não precisa mais entender, você não busca mais explicações Esta é a evidência de Agape Assim que você colocar em prática a sua vontade, como tenho feito durante tantos anos como médico Fui eu quem decidi, aliás ensinei a alguns, como colocar as pedras Por que tal pedra, por que tal lugar E eu sempre terminava o treinamento do Cristom naquela época, dizendo para as pessoas Lá você aprendeu a fazer um diagnóstico, você aprendeu a colocar pedras E no final, acredito que no último exercício, nós pegamos as pedras Sejam quais forem, você senta perto de uma pessoa e coloca as pedras em qualquer lugar Mas você pensa que está em qualquer lugar E esta é a primeira vez que eu vi isso Foi há muito tempo no final de um treinamento de Cristal Com todo o conhecimento bem estabelecido que eu tinha na cabeça E depois trazem-me de volta Um amigo me traz um xamã africano O nome dele era Eliel Ele me traz um xamã africano que usava cristais Bem, eu com todo o meu conhecimento Chakras, mineralogia e tudo O que esse senhor está fazendo? Ele estabelece um assunto Ele abre um saco de pedras com muitas pedras E depois fala comigo Ele fala com as pessoas Aí ele pega as pedras na sacola sem olhar E coloca sem olhar para a pessoa Então você pode imaginar na minha cabeça como médico Digo a mim mesmo Ele faz qualquer coisa lá E, na verdade, qualquer coisa Mas quando fizemos depois de verificar o que havia acontecido Não de acordo com as percepções da pessoa Ou o que ela experimentou Mas por meios energéticos como o efeito Kirlian Bem, vimos que era muito mais rápido e eficiente do que a sistematização que eu estava ensinando Se você é natural e espontâneo Não precisa de nenhum diagnóstico Eu vi e fiquei surpreso Ao mesmo tempo Esse é o período que comecei a usar os cristais Falava muito disso Você pode imaginar Até em família Em reunião de família Também citei a anedota no meu livro Meditação com os cristais Creio eu Meu filho chega na frente da avó com um pedaço de Braço de boneca E diz para a avó Pronto, isso é cristal E aponta para o cristal O braço da boneca na cabeça O braço da boneca de plástico Irmã A O braço da boneca A enxaqueca passou O que funcionou? É a fé da avó? É essa a intenção da criança? Não, é o milagre da vida Você vê, portanto, qualquer ferramenta Seja ela cristal, olhos essenciais, fitoterapia Bem, qualquer coisa que se possa imaginar como terapia Você tem o mesmo com os osteopatas Você tem osteopatas treinados em fisioterapia e osteopatia Eles aprendem Aí você tem osteopatas que se soltam Não procuram mais diagnosticar Não procuram mais obedecer a uma técnica Eles deixaram suas mãos se moverem Eles não sabem o que estão fazendo e a pessoa é curada Essa é a inteligência da luz E quanto mais você está acostumado a deixar sua vida te guiar O que não te impede de ter planos ou de tomar decisões Entenda bem Mas você não tem Não se preocupe com isso Se você for sincero, honesto consigo mesmo Faça o que fizer, vai funcionar Porque no momento em que você abandona completamente a ideia de acreditar que é uma pessoa Ou seja, a identificação com o corpo Você se torna, como eu disse, disponível e deixa a luz agir Para não dizer Oh sim a luz me atravessa Ela faz o que quer Não, você é a luz naquele momento Desvia a razão Desvia a percepção Você chega no tempo zero Deixa acontecer o que está mesmo no crepúsculo terapêutico E as coisas se tornarão realidade Espere Não funciona 100% Mas o que deveria funcionar funcionará Mas isso não depende mais da sua intenção Não depende mais do seu conhecimento Não depende mais das suas técnicas Mesmo que você as domine Sejam elas quais forem Depende dessa mesma faculdade de aceitação De acolher e eu diria de não ingerência De não envolvimento No que está acontecendo Se você tentar fazer isso Verá muito rapidamente Não no que você deseja Porque se for com a intenção de curar Não funcionará Se você está presente sem nenhuma intenção Então você ignora o relacionamento Imediatamente entra na ressonância agape Algumas pessoas checaram novamente Com o que nossa Françoise está fazendo Funciona O que funciona Não é a energia Não é o vibral É no sentido mais nobre Fé no que você é E não no que você acredita Se você estiver nessa disponibilidade aí Você só pode aceitar A aceitação cria uma brecha Por onde a luz entra Ou seja Você aceita que o que você é É muito maior do que o que você pode sentir Ou perceber A prova está aí Nesse ponto da sua vida Seja você um terapeuta ou não Quando você chega à aceitação A vida desenrola um tapete de rosas Para você Em sincronicidades Em eventos Quanto mais aceitação você desenvolver Mais evidências serão abundantes Você não pode mais sofrer É impossível de qualquer maneira O sofrimento Como Honraão disse Como eu disse É apenas resistência ao fluxo da vida Específico bem Qualquer sofrimento Então Procuraremos as justificativas Existe uma entidade Eu tenho um arconte nas minhas costas Ali está meu marido Minha esposa que me machucou Isso tudo é besteira Esqueça esse discurso Não há entidade Embora eu possa ver coisas por trás das pessoas Como um arconte que está atrás das costas Não é o elemento primário A causa raiz é a sua falta de confiança Que é apenas um reflexo do medo do desconhecido Este é o significado do que Honraão disse anteriormente Aceite o inaceitável E você verá que as soluções estarão aí por si mesmas Isso é o que está acontecendo agora no nível coletivo planetário Você é a favor ou contra A máscara Não a máscara E você embarcou na dualidade e na reação Aceitar o inaceitável o deixará leve e feliz Novamente Na aceitação não há mais espaço para possíveis sofrimentos Somos muitos Tenho muitos amigos que estão neste estado Para terem uma confirmação disso por si próprios Todos nós vemos isso E não apenas na terapia Mas em sua vida cotidiana Por exemplo Você tem um problema de dinheiro O dinheiro chegará Desde que você não pergunte É aqui que você é testado em sua verdadeira fé Em sua adesão ao sonho Ou adesão à verdade É aqui que você se fixa Veja Vocês têm a prova Seja da ilusão Então você sofrerá Se permanecer na vontade Se você não emite uma intenção Mas a deixa fluir A vida lhe devolverá A vida lhe devolverá A vida lhe devolverá cem vezes Por uma leveza Por uma imprudência Seja qual for o problema É realmente uma constante Não é algo que aconteça com ou dois indivíduos Qualquer um pode verificar isso Veja É terrivelmente simples Você ainda precisa testar e experimentar por si mesmo E, novamente Quando você começa a experimentá-lo Só pode ver a amplificação desse processo com o tempo Sua vida se torna evidência e graça Qualquer que seja a sua situação Em qualquer nível Mesmo se você tiver que morrer Doença fatal Existe alegria E é verdade Mais uma vez não posso demonstrar Cabe a vocês demonstrar para si mesmos Mas até que tentem Sinceramente Não dá para dizer Não funciona Adquira o hábito de aceitar diante de qualquer coisa Sem dúvida Alguém te oferece um café Você não toma café Isso não é aceitação É profundamente diferente Aceitar o que é É entrar na verdadeira vida É escapar da ilusão Isso é exatamente o que está acontecendo com a covid Com as máscaras Não estou dizendo com isso Para aceitar ou recusar a máscara Público bastante artigos para dizer que é uma treta O que é verdade Mas não me oponho Naquela hora vocês vão rir de si mesmos e da humanidade Porque francamente é risível E vocês só poderão Rerificarão permanentemente Nessa alegria E nessa risada infantil Então É claro Deixe os sérios dizerem que você errou o alvo Deixe a crítica criticar Mas você terá certeza do que está passando E além disso Você chegará cada vez mais em autonomia Você não dependerá mais da opinião de ninguém Suas escolhas serão feitas com total soberania E além disso Não são escolhas Você não pode hesitar A vida escolhe por você E você segue a escolha da vida E nesse momento Os dons serão dados a você em abundância Você verá uma nova leveza em você Um estado que eu chamaria de vazio e plenitude Não é a morada da paz suprema Porque a morada da paz suprema Ou o que Mananda estava fazendo enquanto estava viva Ficar dez anos em êxtase não é o ponto A questão é aceitar a ilusão Aceitar sua encarnação sem precisar de qualquer justificativa Seja você o mais miserável em qualquer nível Ou o mais mimado da vida Tudo vai mudar porque aí tudo vai ficar fácil Você nem terá que escolher e decidir Tudo será feito por si mesmo E nesse momento Você encontrará uma quietude Um verdadeiro vazio da mente E um vazio das emoções Isso não significa que você não tem emoção Mas as emoções fluem através de você Sem qualquer impacto neste estado Depende de você testar De se demonstrar E especialmente não é isso Que os maus rapazes querem que você descubra Porque, nesse ponto Você está livre de toda tutela Você faz suas as palavras de Cristo Você está neste mundo Mas você não é deste mundo E eu acrescentarei Você não é de nenhum mundo Você é vida e liberdade Você é alegria Você é transparência E ela não pode se desviar Ela não pode falhar Não importa o que aconteça com você Além disso Devo esclarecer que nada pode acontecer com você A vida se desenrola Como disse Bidi Quando vejo que não sou nada É amor Quando vejo que sou tudo É sabedoria E entre os dois passa a minha vida Você está disponível Você está no presente Você está na verdade E verá esta imutabilidade cada vez mais Não importa o que aconteça Você não estará mais sujeito Às mudanças de humor Que todos conhecemos Seu humor sempre será leve Não importa o que Ainda é um grande ganho Veja, não precisamos falar sobre vibrações Sobre chakras para experimentar isso Risos Necessidade de falar sobre vibrações Chakras para vivenciar isso É uma atitude da pessoa E da consciência Que nos permite vivê-la hoje Não importa o que de bom foi feito Dez anos atrás Vinte anos atrás É simplesmente porque hoje O grande céu está aberto A luz está em toda parte Foi explicado longitudinalmente Transversalmente por Oma Pela difusão das partículas adamantinas Você nem mesmo precisa Fazer essas perguntas hoje Basta compreender e elucidar Vivenciando Esse processo de aceitação e recepção Já, aliás, há dois anos Nos banhos do amor perpétuo Nos mecanismos que alguns experimentaram Que chamávamos de absorção de essências Podes reabsorver qualquer demônio Qualquer essência de qualquer pessoa Hoje é mais uma oitava Porque quando você está acostumado a aceitar Você vê as mudanças em sua vida É claro, em seu próprio funcionamento Em sua adaptabilidade Que não é, nunca é um esforço É um relaxamento Muda completamente a sua vida Muda completamente o funcionamento do seu corpo E tudo se torna mais transparente Você sabe que não pode mais se esconder atrás de discursos Não pode mais se esconder atrás de álibis E só pode ter razão nas suas palavras Na sua conduta e na forma como você vivência O que há para viver Então, eu diria hoje que até mesmo as palavras árabe As entidades de luz Até a ban não tem nenhum tipo de importância O trabalho está feito Você só tem que gozar os frutos da verdade Para deixar ser o que é É exatamente o reverso do funcionamento da personalidade E também é o resultado Da abertura, da vibração Da ativação do Espírito Santo Do surgimento da onda de vida Mas você não é mais dependente disso Você depende apenas do momento presente E de como você vive o momento presente Se o seu momento presente for verdadeiro e livre Você só poderá estar na alegria E também perceberá que Se quiser envolver sua vontade Ou hábitos de funcionamento Isso não funcionará mais Só funcionará este estado de graça Esta radiação espontânea do duplo touro do coração Que afetará todas as consciências da Terra Ah, claro Não devemos ficar com o agonchado Você não deve ser arrogante Acho que não existe em espanhol Você não deve se considerar um mestre ou guru Além do mais Você não pode Você está disponível Está disponível para a vida Seja o que for que ela lhe peça Esta é a verdadeira liberdade Não é mais interior ou exterior Como disse o irmão K A liberdade não precisa de um qualificador Da mesma forma que te disse Não podemos opor Hoje, o ser e o não ser É o mesmo presente Todas essas divisões Todas essas subdivisões Entre consciência desperta Consciência adormecida Consciência turíria Supraconsciência e a própria consciência Não significam mais nada Porque foi ultrapassada Foi transcendida E os frutos são julgados aqui Não em visões ou saídas do corpo Você tem que ter uma prova disso no seu dia a dia Sem isso não tem interesse Ainda é um sonho Ainda é uma fuga Aceite totalmente quem você é Mesmo dentro da ilusão E você será livre Aceitação é exatamente o oposto de submissão E isso é liberdade total Já somos muitos Há alguns que já estão vivenciando isso Mesmo aqui Todos os dias encontramos amigos que vivenciam Não precisamos de palavras Não precisamos de explicações Não precisamos de justificativas nem nada A vida flui Sem resistência Sem sofrimento Sem questionamento Esta é a evidência da verdade E é exclusivamente fruto da aceitação Você nunca terá isso pelo aspecto vibracional O aspecto vibracional o levará à supra-consciência Mas em nenhum caso há a consciência anterior à consciência A chave é a aceitação E repito É o inverso O oposto da submissão Liberdade De seus pensamentos De suas emoções De todos os seus relacionamentos E naquele momento então Você só pode ser genuíno Mesmo se estiver errado Errar é humano em todos os níveis Mas como você é autêntico O presente é a inteligência da luz se revelando a você E nesse momento você entende que é isso Não há mais eu do que o outro Quando digo Não há ninguém Não é um jogo de palavras É a verdade estrita da experiência vivida Liberdade é no confinamento Senão você não sabe o que é liberdade Elisa Senão Senão você não sabe Você pode ter conceitos lindos Liberdade Igualdade Fraternidade Verdadeira liberdade Não é interior nem exterior A verdadeira liberdade é aceitar o que existe Faça Você sentirá um sopro de liberdade onde só poderá se reconhecer Lembro-lhe Já foi dito o suficiente que absolutamente tudo é seu Vem de você Estamos um no outro Isso foi repetido É a verdade O outro é tão digno de amor quanto meu marido, minha esposa, meu filho ou qualquer outra pessoa Além disso, você não consegue perceber a diferença Você faz a diferença no relacionamento emocional, sexual, sim Mas a qualidade espontânea que emana de você é sempre a mesma Mesmo que você diga merda para alguém Você é honesto e íntegro, fala merda, mas gosta mesmo assim, não tem rejeição Você não pode rejeitar nada, é impossível Portanto, o que estou sugerido a você não é algo difícil É terrivelmente simples e tão simples que o ego não consegue aceitar Você se forjou tanto em reação, ação barra reação, solução, vítima, carrasco, salvador Podemos continuar e continuar E é a mudança mais clara, mais estável, mais definitiva que vi em mim e em tantos outros Mesmo em relação às vibrações, ou visões, ou experiências fora do corpo Eu não preciso ir para outro lugar Não preciso ir ver esta ou aquela outra dimensão Está tudo aqui, este é o espaço de resolução, na sua vida Você não pode escapar do real, e o real está oculto na ilusão Não poderia ser de outra forma, e é isso que é mágico neste momento Porque como o Raão nos disse, é óbvio, vai ser cada vez mais o caos total Mas assim que você não estiver mais preso à sociedade, você estará livre Isso não significa que você se tornou um ermita ou fugiu da sociedade Você está na periferia Você tem que fazer isso porque somos humanos Mas nenhum elemento, nenhum evento pode excluí-lo disso, mesmo que você queira Isso é imutabilidade, é a fragilidade do ser humano e ao mesmo tempo sua força Que é muito superior a um arcanjo, ou a fonte, ou a um anjo Não se esqueça que somos o filho do homem E que muitos Melquisedeque o sentiram além disso, mesmo sem poder vivê-lo na época Com Raão havia falado sobre isso, ele disse Há algo atrás da luz Na verdade fui ver, tive ó, a vontade, posso sair do meu corpo Passar por todos os estágios astrais, todos os planos arquetípicos E mergulhar no buraco negro, e trazer de volta a memória E a memória e a experiência disso Não é um esforço, não é um ascetismo Não há necessidade de ser vegetariano, não fumar ou ter uma vida assim Você só precisa ser espontâneo Espontaneidade não é raiva ou agressão Da espontaneidade de que falo, que menciono, é precisamente este estado de disponibilidade para o que é, e que o tornará espontâneo Mas essa espontaneidade não é um impulso, não é uma vontade, é o estado natural E quando você começa a vivê-lo, seja por uma semana ou por um ano, você só pode ver o amplificação disso Aconteça o que acontecer, você permanece no coração do coração, como foi chamado, ou seja, o tempo zero, no coração do duplo touro do coração, e aí está a bem-aventurança Mas não preciso sentar em uma cadeira, como na época de Mananda, e passar dez anos em êxtase É aceitando sua humanidade, então é aceitando o sonho que você acorda Não há oportunidade melhor do que o que está acontecendo agora Cabe a todos verificar isso, a todos experimentar Você não precisa de ninguém, você não precisa de um quadro de referência, você não precisa de um raio, você não precisa de energia, você não precisa de vibrações, mesmo que elas estejam lá Você precisa de autenticidade, só isso Se você for genuíno consigo mesmo, mesmo se estiver errado, não importa Depois disso, tudo isso foi, até recentemente, em ondas escalares, em cogumelos, em chakras Claro que ajuda, ainda uso cristais, ondas escalares, mas na maior parte da vida só preciso estar lá e acompanhar o que está acontecendo É o mesmo para o que chamamos de canalizações, que não são canalizações propriamente ditas Porque antes víamos seres de luz que desciam no canal mariano, agora se expressam daqui Já não existe, o canal mariano está aí, mas está vazio, estão todos aí Não é um desejo, um desejo ou uma visão da mente, é o concreto que se experimenta Basicamente, quanto mais você deixa ir, mais você recebe, e quanto mais leve sua vida se tornará, mais sua fisiologia mudará Este é o trabalho da luz É melhor fazer isso agora do que no momento do evento, um pouco antes do evento Isso vai te poupar muito sofrimento, muitas perguntas sobre seu futuro, seus filhos, seu marido Você não vai fazer perguntas sobre o cenário que se desenrola E este é o aspecto paradoxal que já foi anunciado por Metatron, por Bidim, por Mikael, por todos Que quanto mais cresce o caos, mais estaremos em paz, desde que não lutemos, nos oponhamos ao que é Isso não é confiança em você mesmo, não significa nada, nem no outro, é essa confiança no desconhecido que se revela e que o torna verdadeiramente livre Naquela hora, você não tem nada a enfrentar, não tem nada a confrontar Você apenas tem que ser e deixar ser o que é e, naquele momento, você está efetivamente no que Bidim chamou de indiferença divina Mas esta indiferença divina não é indiferença ao outro, bem ao contrário É uma fusão com o outro É muito mais do que uma ressonância Este é um momento em que você percebe que não há ninguém ali Visto que não há ninguém, você não pode julgar, nem a si mesmo Você está totalmente no momento presente, totalmente alegre e totalmente livre Quaisquer que sejam as obrigações fisiológicas, morais, legais ou sociais E você também vê o poder de transformação pela irradiação espontânea do seu coração Que não obedece a sua vontade, mas que obedece a sua aceitação Você não precisa de mais nada hoje Tudo o resto é divertido Não o exime de praticar o que quiser, cristais, esqui aquático, fazer amor, enfim, isso não tem nada a ver Absolutamente nada pode chegar perto disso, mesmo os estados místicos mais profundos Para sair do corpo além do astral e além do causal Para a presença suprema e para o buraco negro Este estado vivido ali na carne não sofre comparação com as experiências místicas Dei provas suficientes para muitos amigos em 2018 Porque saí do meu corpo para ir e curá-los E peguei qualquer corpo Poderia tirar o corpo de Cristo O corpo de Buda O corpo de um Elohim O corpo de uma águia Eles me veriam Eu chegaria a casa deles no escuro E lhes descreveria tudo o que havia sobre eles Eu não preciso mais disso Isso é cinema Mas era real Discussão com Elisa Já terminarei com estas palavras talvez daqui a cinco minutos No final, você não fez uma pergunta, eu apenas falei Risos Veja o que está acontecendo Não estou tentando decidir o que vou dizer As palavras estão saindo É impensável preparar o que vou dizer Isso é espontaneidade Não há apreensão Não há questionamento sobre o que vou dizer Ou sobre a articulação das frases É feito sem mim Só posso desejar que você experimente isso antes do evento Porque você será incrivelmente leve Você não poderá fazer nada além de sorrir Mesmo qualquer infortúnio que acontecerá com você Ruídos na sala Estou contando 9, 10, 11, 12, é isso 13, 14 Ok, você precisa de algum esclarecimento sobre isso rapidamente Elisa Em espanhol, rápido Risos na sala e comentário adicional de Elisa Discussão O que eles estão dizendo? Elisa Eu pergunto se tem alguma dúvida ou se está tudo claro Perguntas de Elisa Se tiverem alguma dúvida ou se tudo estiver esclarecido Eu acho que está muito claro Por fim, veja À medida que prossigo Tento ser cada vez mais claro Mesmo que às vezes cite referências a Cristo É o hábito Mas você não precisa de todo esse decoro Realmente voltamos aos primeiros ensinamentos de Anael A primeira vez que ele chegou Ele ficou me dizendo Ikinum por meses Sim, está tudo bem, entendi Aqui e agora Mas não, eu não estava lá É fácil falar sobre a presença ou ser É fácil falar sobre a divaíta vedanta Dualidade Você apenas tem que ler livros Mas quando você vive a verdade Você não pode mais confiar nos livros Você só pode transcrever o mais fielmente possível O que está passando Deixando a vida fluir Alguma pergunta? Fiz bem em conversar por uma hora Vamos, vamos fechar o Satsang Obrigado a todos Canalização de Jean-Luc Ayon Transcrição do áudio Equipe Agape Tradução Edmundo Dantes Pacheco